Agora aqui eu venho mostrar pra vocês esse óleo de rícino, que é um dos melhores óleos capilares que eu já usei, gente, que é esse daí no ar. Além dele ser bem mais fino que aquele de farmácia, ele tem um super perfume, é um óleo incrível, tá? O que eu falo pra vocês, ó, ele é pequenininho assim, o rendimento dele é incrível, ele tem 30ml, mas ele é super baratinho também. É incrível, gente, é um óleo próprio pra cabelo, é um óleo de fortalecimento e crescimento dos fios, tá? Então, é óleo castor óleo, é o melhor óleo que tem pro cabelo, tá? Então, quem quer deixar o cabelo bem bonito, fazer massagem no seu cabelo com esse óleo, você pode colocar no seu condicionador, você pode colocar um pouquinho no seu shampoo, você pode colocar na sua máscara de hidratação, então é um óleo versátil, bem fininho, tá, gente? O óleo da Enoar, ele é incrível pro cabelo, pra crescimento e fortalecimento, então, gente, é um dos melhores que eu falo pra vocês. Aqui no meu canal eu só trago coisa boa pra vocês que eu uso, que eu tô acostumada a usar. Ó, eu tenho seis aqui deles, já tem um ou outro que tá em uso, tá? Porque eu não fico sem, porque eu acho maravilhoso, incrível esse óleo aqui. Quem quiser experimentar, compra direto no site ou em lojas autorizadas que tem esse produto. Tem lojas americanas, tem lojas do site da Magazine Luiza, tem do Mercado Livre, também tem esse produtinho lá, tem na Shopee, tá, gente? Então, vocês procurem aí, busquem, porque é um produto incrível. Tchau.